Música Não sei se eu ainda sei gravar a vlog Salve moçada, bem-vindo ao Lençóis Depois de seis meses de quarentena Eu e Laura Lanches, minha namorada querida Que está me ajudando aqui a gravar o vídeo A gente vai recomeçar a fazer algumas atividades Aqui pela Chapada Diamantina Mas quando eu falo de Chapada Diamantina Especificamente Lençóis Que é a cidade que a gente está de quarentena aqui Como a gente já está aqui há muito tempo As pessoas começaram a se familiarizar um pouco mais Com nossos rostos por aí Então agora está mais tranquilo Da gente conhecer uma cachoeira ou outra O Parque Nacional continua fechado Mas os balneários aqui ao redor de Lençóis A gente pode visitar Dá para fazer isso ainda Então agora que é meio de semana A gente está só os dois A gente optou por fazer uma trilha ali no Serrano Que é aqui pertinho Então a gente vai caminhando até lá E vai poder conhecer alguns dos atrativos Que estão aqui nos arredores mesmo A ideia que a gente tem agora nesse momento É de começar a explorar as coisas Mas sempre longe de multidão Sempre no meio de semana Sempre eu e a Alana Mais duas, três pessoas no máximo Para a gente evitar aglomeração ainda Ainda tem todos os cuidados E tudo isso respeita a comunidade aqui de Lençóis Teve uma vez que a gente estava até na rua E chamaram a polícia lá Perguntaram como é que a gente tinha passado A barreira sanitária E aí a gente teve que explicar Que a gente está aqui desde março Desde o começo da pandemia Então é uma situação desconfortável Mas agora que as pessoas já viram alguns vídeos aqui no YouTube Se você é cidadão de Lençóis Me veio ir na rua, me cumprimentou É nóis Então acho que é legal agora Que as pessoas já sabem Que a gente está aqui quarentenado como eles Então a gente se sente mais confortável Para fazer um rolê ou outro Então depois de tanto tempo enclausurado Finalmente a gente vai curtir as cachoeiras E a gente tem a máscara aqui Que a gente está usando Sempre quando a gente estiver passando na cidade Sempre que a gente estiver fazendo compra Tem que usar a máscara obrigatória aqui na cidade E olha essa aqui Do Elas viajam sozinhas Se você não conhece o projeto Vou deixar aqui embaixo o Instagram Segue lá O merchanzinho Eu vou cobrar esse merchan depois Com um beijo na boca Ah, então beleza, eu pago Ah, então beleza, eu pago E aí E aí E aí E aí E aí A gente não passou aqui não. Eu falei que não. Acho que é por cima. Tá desacostumado a fazer trilha? Tá perdido aí? Tô ruim de rumo, viu moçada? Vou negar não, faz tempo. Tchau, tchau. Amigo nosso, quando trouxe a gente aqui a primeira vez, pelo que aqui tinha luau, festa, até rave. Imagina os caras doidão aqui, velho. A gente se perdeu para chegar aqui, de dia, imagina a noite. Imagina sair doidão daqui. Nossa senhora, já dorme aqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Moçada, importante lembrar, no começo do vídeo eu esqueci de falar Se você viu o vídeo anterior, é esse Eu falei sobre a reabertura aqui da cidade de Lençóis Que estava marcada para o dia 1º de setembro Só que, aos 49 de segundo tempo O prefeito resolveu que não ia abrir a cidade Porque teve alguns casos lá de Covid que ficaram suspeitos e aumentou Aqui está com um número ainda até baixo Se for comparar com outras cidades aí do Brasil Hoje, 18 de setembro, a cidade está aqui com 6 casos ativos Então é um número baixo Mas ainda assim eles decidiram esperar um pouco mais para fazer a reabertura Então a cidade continua fechada para turistas E quem está podendo estar frequentando aqui Só moradores ou pessoas que estão presas aqui há 6 meses como a gente I've seen you as you wander I surely know you by now And as the time marks our faces I see that yours looks a lot like mine But I have to cross many oceans And walk the streets of many cities and towns Saindo aqui do Poço Halley agora Já estamos quase no final da nossa caminhada até o Mirante E daqui, mais ou menos uns 10 minutos de acordo com o Maps.me Vou deixar o mapinho aqui Vocês podem ver todas essas trilhas pelo Maps.me Fica tudo marcado A gente está usando isso para se orientar aqui E agora vamos para a nossa última parada Que é lá no Mirante Onde a gente vai ver a cidade de cima Pelo menos é o que a gente está vendo aí Nos cartão postal, né? Vamos ver na prática Lembrando que aqui no Poço Halley fica ligado E tem uma mutuca violenta, rapaz Lembrou até do jalapão Música 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 Amém. Quanto tempo a gente demorou para chegar aqui no Mirante? 3 dias. Que exagero! Que exagero! A gente errou a trilha umas duas vezes no MapSmi. A gente errou bastante a trilha. Mas não é só que a gente errou. Tinha umas trilhas que já não estavam mais acessíveis. Acho que lá nunca foi trilha. Acho que lá tinha trilha, que algumas árvores caíram. É, pode ser. Mas lá do Poço Halley até aqui foi uns 20 minutos. 20 minutos. É subida, mas é ok. Não é nada... Tem bastante galho que dá para segurar que está firme. Não tem galho tronco solto. Então é isso moçada. Esse é o Mirante. Da cidade de Lençóis. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem meus amiguinhos? Seja se inscreve ali no canal. Se inscreve aí, ajuda a nós. Ajuda a nós. Então moçada. Para quem acompanha lá no Instagram. Eu já falei um pouco. Ou então quem vim me postar já no YouTube. Esse mês deve sair o documentário da viagem América 300. Uma viagem de 622 dias para a América Latina. Onde eu vou contar toda a minha saga através de um documentário. O novo formato que eu estou produzindo aí. A expectativa que vocês gostem é muito grande. Vai ter mais ou menos uma hora e meia. Está dando um trabalhão. Estou sendo cuidadoso. Estou até com músicas novas aí. Então uma expectativa que o documentário fique bem legal. Se você quiser pegar as informações do documentário em primeira mão. Tem um formulário aqui no link da descrição. Preenche lá. Três perguntas rapidinho. Você deixa seu e-mail. E vai me ajudar bastante. Então assim que o documentário estiver no jeito. A gente vai mandar a notificação por lá. E você vai poder assistir. Esse querido documentário que está saindo do fundo do meu coração. Beleza? Valeu, moça.